MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bom dia, isso depende da hora que você irá seguir essa émissão, émissão de Karine Eloubou. Se inscrever no canal e além da educação do bloggr aumentar o beam é a um livro que eu trabalho aqui no Tiogo. Agora vocês assistirem, se inscrever no canal e regular tourno. Como ? É uma invitada especial. Mariana, que é aqui. É uma invitada especial. Mariana, que é aqui. Você vai ver a câmera. Você vai ver a câmera. Se você pode ver a câmera. Bom dia, Mariana. Bom dia, Karine. Você pode falar sobre isso? Você está no plato. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos nos atos. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Quando está no confinamento, nós somos osivos. Nós somos fieles, a salada, seus filhos. Mas todos os nossos albinos. Sejam todos os problemas. Sim, normalmente os problemas estão aqui. Porque estamos com achievementados. Mas todos eles estão com feridos. Eles estão com feridos. É normal, eles estão quando há uma corração. Mas não podemos não fazer nada. Porque se apoiar, se sentir muito bem, se acertar com a vida, se aceitar com a gente a vida mais a vida. Como se sentir, se sentir? Não se sentir sentir, se sentir, se sentir muito bem, se sentir, se sentir, se sentir bem bem e se sentir? O começo эти coisas é uma complicação. Mas esses são um problema que é preciso, mas que há muito tempo que faça. Isso é preciso que isso seja feito. Mas é preciso que a parte, mas que a parte de sofrer e ficar mais com certeza que nós estamos picking. Muito bem, você não precisa ter consciência. Você não precisa ter consciência. Muito bem. Nós estamos confiando o trabalho. E se você quiser, você precisa de trabalho. E mesmo que você tenha limitado o número de pessoas, o número de pessoas, o número de pessoas, o número de pessoas. Ok, muito obrigado. Eu, Marina, você continua sempre a trabalhar. Eu, você tem que ter limitado o número de pessoas. Você tem que ter 10, 15, etc. Então, você tem 5 ou 6 pessoas que trabalham. Você tem que ter uma família que você tem que ter uma família que você tem que ter uma família. maquina je me disse que son a changé combo naco boi barra t-reus voilà donc que ça l'est donc à cause il s'agit comme bombello a manqué marcar a manu a dit que rire non ça fait comme étant na septembre 11 ans en septembre O que é o que é? Em que tempo em que é o que é? Nós precisamos estará em 2009 Nós nos convidados no final de 2014 E nós nos convidados realmente religiosamente em 2016 Ok, muito obrigado. Que está tudo bem? Não nos permitiu? Estas foram levadas para o seu lado? Como você estava se fazendo? Onde você estava? Sim, é o Itália do Bobo E agora, a gente. Muito bem. Olá, muito bem. Você vai estar aqui no canal? O que você vai ver o que você vai ficar aqui? Não é que você vai ficar aqui. Mas eu não tenho a TV. Eu não tenho a TV, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui no canal. Eu tenho a TV, mas eu tenho a TV, mas eu tenho a TV, e eu tenho a TV, e eu tenho a TV, que me mande o filho que eu vou analisar a tua a minha mãe de quantos filhos? 50 filhos Nós nós temos que ir 25 Nós temos que irmos santar E, 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 e que nós somos? Nós somos todos. O meu pai é louça, mamãe é louça. O meu pai é foi, e eu tinha uma espécie de louça. Eu quero ser um homem que eu não fiz, mas eu sou eu louça, não! Bom, 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 bom. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigada, a gente, a gente tem uma relação, a gente tem um vídeo, a gente tem um teatro e a gente, a gente tem um bom prazer, a gente tem um bom prazer, se faz com você? Bom, é a família, são realmente uma família, estão falando sobre o que é uma pessoa que está em uma família que são diferentes, onde é importante. e aí o imacuazão de colana e decoubac sua na na espoir qu'angile é limité ou qu'un gilin d'analyse batu bazar problemas a ter metto guarda uma très bonnes relations s'occuper au bêba nato bêba na peleona karine moira monique a disposé a probé na pérônia s'excuser donc bavre et baton Eu acho que não há mais de pessoas. Bom, até lá, não há mais de nada. Não há mais de nada. Não há mais de nada. Até lá, não há mais de nada. Não há mais de nada. Porque depois de 10 minutos, depois de 10 minutos, você vai ficar comadre. Então, na vida, tem que se preparar. Tudo e para tudo. Para não sermos a descer. Ok, muito. Obrigada. Para não sermos a descer, precisamos de preparação. Para nós, temos que fazer isso. Então, nós temos que fazer isso. E como você pode fazer isso? Karine, a minha opinião, eu acho que você pode fazer isso. Quando eu digo que você tem uma marina, você tem uma qualidade para viver bem. Eu tenho uma qualidade para viver bem. Eu acho que você tem uma qualidade para viver bem. E quando eu falo assim, ela fica comadre. Então, quando eu falo assim, vamos ter que sermos perguindo. Quando eu falo assim, vamos ter que fazer isso. Que consequência, muito valor Base. Sim, eu sei. Porque quando eu falo assim, você vai ter muito tempo para viver em teatro. Isso é assim que se vocês não estão comiçando meu Deus. Você tem que ter que ter que sermos desafios. Porque você tá indo ao meio de roteiro. Não tem como se calar, você tem que ir à vermelha em teatro. Você tá indo pra viver bem? Você tem a que fazer isso porque... Você está aqui em uma vida e quando está no teatro? Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Você não tem nada de ver, mas quando está no teatro, quando está no teatro, quando está no teatro, você consegue entender que muito grande e não tem problemas, você tem que não ter vindo de volta, o tempo que você não lembra, você não tem que ver o teatro, Então, nós precisamos aprender a gerenar nossos problemas na época tem bens então isso vai muito bem e tipo isso vai valer a vaga o que maisis muito abismo vai valer a vaga também eu conheço a nossa aula por não tantas questões porque não é o que é uma a pequena mas marina vai ter um problema é todos nós a gente desconfiança eu acho que E o que vocês estão aqui, vocês estão aqui. Vocês já estão aqui no canal. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Nós estamos aqui. Carine Helo. Nós estamos aqui. Aqui está a receita. Aqui está a receita choux. Aqui está a receita choux. E aqui está a receita choux. Então, vocês podem ver. Aqui estão os tipos de arroz com. Aqui está a receita choux. Então, nós temos aqui. Aqui está a receita choux. E aqui está a receita choux. E aqui está a receita choux. 即as aqui está você. Le brilhante com a receita. Os treinos, os carregos. Os carregos. Os carregos. E a receita de 200 corregos. A gente pode usar a coragem e a cores. Seu que é o que é o pimenta verde, ou pimenta roxa, mas a preferida, a duas cores ou a ameaça. A gente precisa de aile, a tomate, a poivra, ou a vegetal. A gente pode ver como o outro modelo. Nós somos trabalhos mais de vários grupos que estão lá no valor e eu me amo muito Então nós vamos dar uma colocação E você vai dar uma colocação Agora mentes e dicas de língas Nós vamos levar para fazer uma receita Nós vamos dar uma receita para acompanhar Nós vamos lhe fazer uma receita é o e o porque é o o é o Obrigado por assistir e se inscreva no canal 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 e se inscreva no e se inscreva no canal e se inscreva no e... 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 mas, tem que ter muito patience e amor, que você não vai fazer isso. Se você tiver necessidade de fazer isso, você tem que ter muito patience, porque você tem que ter muito patience e amor. Você tem que ter receita, o que eu estou fazendo de tudo, eu receito uma receita como é preciso. Agora, vamos fazer a corte a chuna. A corte a chuna, vamos fazer a corte. A corte a corte a corte. A corte a corte. A corte a corte, vamos fazer a corte. Encontrar a corte a corte. Por que a corte a corte? Deve é facilitar que ternamos em após a corte. A corte a corte a corte. Mas a corte a corte. Antes de se pôr a corte a corte, vamos fazer a corte a corte a corte. Mas a moto é melhor para manter a qualidade de colorado. Porque nós temos que ir mais rápido para manter a qualidade. Quando nós temos que ter uma olhada, nós temos que ter uma olhada, já temos que ter uma olhada em rúgida, mas nós temos que ter uma olhada em 2 cores. Então, aqui nós temos a moto. e aqui não usa mai a moto na nossa panela fazia show e lá no tica no chão na ma e toca Quando o chão está chegando, eu vou fazer isso aqui na mão de moto. Quando o chão está chegando, eu vou fazer isso aqui na mão de moto. a 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 l'albergine a 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